O que você preparou para a igreja hoje, para a sua vida hoje, né? Pode liberar o tema aí, o tema, que tempo é esse? Esse é o tema da nossa palavra, da palavra que Deus trouxe ao nosso coração. E talvez alguém possa pensar assim, poxa, que tempo, em que sentido? A chuva, tempo em relação à sequidão, ao sol, que tempo é esse? É sim, talvez, uma chuva que nós temos vivido, uma chuva de notícias ruins. Uma chuva de, sabe, de notícias, pelos mais diversos veículos, pelas mídias. Tempo, talvez, de uma chuva de notícias ruins. Tempo, às vezes, seco de recursos. E Deus, então, trouxe ao meu coração, para ministrar o coração da igreja, sobre que tempo é esse? E Deus foi situando o meu coração, dizendo, eu vou dizer para vocês que tempo é esse? É isso que Deus, talvez, quer ministrar o meu, o teu coração, qual é o tempo? E Deus foi falando algumas coisas. E eu quero ler alguns textos. Não dá para a gente explorar todos os textos, mas... Esses são os textos que Deus separou da tua palavra, para que a gente possa ler, compartilhar. E eu creio que, à medida que formos lendo, o Espírito Santo vai colocando, revelando. E eu creio muito na revelação da parte de Deus, que revelar é trazer visível coisas que estavam ocultas. Você crê que Deus, nessa noite, pode trazer coisas que estavam ocultas, revelações que estavam escondidas. Você crê, nessa noite, que Deus pode abrir a nossa visão, como nunca foi aberta antes? Nós temos que ser o povo que crê, meu. Que tempo é esse? Eu quero ler alguns textos, pode soltar aí alguns textos. É tempo de se colocar de joelho, entre os joelhos. Presta atenção nisso. A expressão nesse texto que vai falar, eu não vou ler, mas você pode anotar a referência. Eu vou contar só o que aconteceu rapidamente. O profeta Elias havia destruído, acabado de destruir 450 profetas de Baal. O fogo desceu do céu, queimou todo o sacrifício. E eu chego a pensar que nesse texto, um texto muito conhecido ao teu coração, tem um momento dessa passagem, dessa peleja, dessa batalha que estavam enfrentando. O profeta chega meio aqui brincar com os profetas de Baal. Ele fala assim, chama o teu Deus. Porventura ele não estaria dormindo, em viagem. Dá a impressão que o profeta está brincando. Dá a impressão que o profeta Elias está zombando até certo ponto e fala assim, clama, clama mais alto. Quem sabe, porventura ele não está escutando. Ou estaria em alguma viagem. Passado esse momento que vem fogo do céu, destrói todo o altar, consome o altar. Diz o texto que havia seca. Vai apresentar, se vê o Senhor, porque farei uma igreja de chuva, porque havia fome extrema em Samaria. Olha o tempo, que tempo é esse que Deus tem nos convocado? E eu quero situar que tempo é esse. E diz o texto ali, que Elias em determinado momento se curva de joelho e coloca a cabeça entre os joelhos. E eu fiquei pensando nessa expressão. Não basta, em alguns momentos da nossa vida, e talvez seja esse tempo, só curvar os joelhos. É preciso colocar a cabeça entre os joelhos. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ir mais para o pó. Sabe o que quer dizer isso? Tem que se curvar mais diante de Deus. Sabe o que quer dizer isso? É parar de brincadeira enquanto o povo de Deus. A coisa está séria, está perversa, e tem gente brincando, fazendo piada, irmão. Quando, na verdade, nós devemos tomar uma posição como profeta de Deus, e curvar, não somente se ajoelhar, mas é curvar com as nossas cabeças entre os joelhos e falar, Senhor, a coisa é séria. O profeta Elias havia destruído, mas vai falar, Senhor, há uma sequidão extrema diante dessa terra, há fome. Há fome. E a vitória tremenda que Deus deu naquele dia, não fez dele alguém que, talvez, fala, Senhor, eu não vou nem orar porque eu já conheço o Senhor. Se o Senhor fez descer fogo do céu, eu estava sozinho, venci 450, mas não um homem, uma mulher de Deus, diante de situações extremas, independente das vitórias, das conquistas, ele sempre se coloca numa posição de dependência, falar, Senhor, se eu te busco, eu vou te buscar mais ainda. Senhor, se eu vou para o pó, eu vou para o pó mais ainda. Situações extremas. Que tempo é esse? Outro detalhe, outro ponto que eu quero ministrar ao teu coração, que tempo é esse? É tempo de rasgar as vestes. E essa expressão, no conceito judaico, ele tinha alguns momentos, em momentos de tristeza, em momentos de indignação, em momentos de humilhação, eles rasgavam as suas vestes, falavam, Senhor, eu quero rasgar as minhas vestes, Senhor, eu estou muito triste com essa situação, eu me rasgo, Senhor, eu estou muito indignado com essa situação, eu me consomo, eu me visto de saco de pano, está faltando a gente se rasgar mais, está faltando a gente rasgar mais as nossas vestes. Eu não estou falando aqui de moda, estética, eu estou aqui falando de algo muito espiritual que o povo vivia, e talvez seja para esse tempo que Deus tem nos chamado, e fala assim, nós estamos precisando nos rasgar mais, nos rasgar mais diante do Senhor. E que eu quero, o desejo do meu coração, e do coração de Deus, é que você se situe, em que tempo é esse que esteja vivendo. Pode passar aí. Quero pensar em alguns textos, tristeza, diz o texto, apenas um texto, eu separei, que enquanto eles ainda estavam a caminho, chegou a Davi um rumor, segundo os quais se dizia, Abissalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou, então o rei se levantou, rasgando as suas vestes, lançou-se por terra, da mesma maneira, todos os seus servos que lhe assistiam, rasgaram as suas vestes. Pastor, que passagem é essa? Aminon havia violentado Tamar. Filhos de Davi, Abissalão vai, monta uma emboscada, e vai matar Aminon. Chega a notícia, aos ouvidos de Davi. Davi, aconteceu isso. Sabe irmãos, as notícias tem chegado aos nossos ouvidos, que nós temos feito. É isso que eu quero situar, aquilo que nós temos visto, ouvido, tem chegado aos nossos ouvidos, qual tem sido a nossa atitude? Uma atitude de um homem falar assim, isso sobreveio sobre a minha família, essa desgraça, essa assolação, Senhor, eu me rasgo diante do Senhor, Senhor, se isso é um opróbrio da parte do diabo, Senhor, eu me humilho diante do Senhor, mas essa situação, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não vou fazer piada, talvez, talvez Davi pudesse falar assim, esse foi o caminho, a Minó morreu porque foi desobediente, a Minó morreu porque transgrediu a lei, qual tem sido a nossa atitude, diante de uma notícia ruim, diante de uma tragédia, será que a gente fica dizendo, o problema é de fulano, que fulano foi preso, que fulano deixou de ser preso, ai irmão, precisamos voltar ao foco da questão, o foco da questão, não está se a Lava Jato está funcionando ou não, o foco da questão é muito mais sério, se meu povo, se meu povo, tem muita gente sofrendo, aí talvez, nós estejamos tão superficial, porque ainda não está doendo totalmente na nossa carne, aí talvez você fale assim, pastor, mas já está doendo, é irmão, mas a coisa pode se agravar muito mais, que estágio precisa chegar para você, ir com o joelho, entre as pernas, se rasgar, qual estágio, o que a gente vai ficar esperando mais irmão? O que a gente vai ficar esperando mais? Outro texto, que fala sobre rasgar as vestes, eu quero ministrar, esse é um texto de indignação, levantou-se, pois toda a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuravam, contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivesses morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por que nos traz Senhor a esta terra, para cairmos a espada, para nossas mulheres, nossas crianças, sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito, diziam uns aos outros, levantemos um capitão, e voltemos para o Egito, então Moisés e Arão, caíram sobre seu rosto, perante a congregação, dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nui, Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram toda, a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio, de qual passamos a espiar, é a terra muitíssimo, boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nos dará terra, que manda leite e mel, tão somente, não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais, momento tenso irmão, um tempo, entre que, o povo, estava querendo, partido tal, partido B, partido C, desonrando aqueles que estavam, Moisés e Arão, estabelece sobre nós, uma outra liderança, quando na verdade, nós nos esquecemos, de nos sujeitar, a liderança que vem do céu, a suprema, aquele que é juiz, que aquele que é Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas, e entender, que Ele também estabelece homens, estabelece mulheres, nós por vezes, somos um povo murmurador, povo de Israel, não foi feito para ser, um povo murmurador, e aí é onde, se rasgar as vestes, é o momento de indignação, onde Josué e Caleb falasse, ah não, vocês viram uma coisa, mas eu tenho visto outra, Deus nos levou, nos enviou, a espiar a terra, e Deus quando envia, para espiar a coisa, que Ele está, bem intencionado, irmãos, Deus quando nos, direciona a espiar, alguma coisa, Deus está muito, bem intencionado, fala assim, vai e começa a ver, pode prestar atenção nisso, quando você começa, a ser motivado, por Deus, para ver, espiar alguma coisa, Deus está muito, bem intencionado, começa a espiar, você espia, e eu te espio, talvez Deus fale, isso para a gente, você está espiando, e eu estou te espiando, também, para ver, qual é a sua atitude, qual é o teu coração, e Deus então, vai e aqueles homens, indignados, rasgam as suas vestes, irmãos, são nesses momentos, de crise, nesse tempo, de se rasgar, que é um tempo, de se revelar, revelar, de quem nós somos, povo, se revelar, a quem nós servimos, um Deus, que está acima, da sequidão, um Deus, que está acima, de todas as crises, de Deus, que está acima, de todas as coisas, um Deus, que fala para nós, eis que eu te chamei, tu és meu, eu te tomo pela mão, se passares pelo fogo, não te queimarás, se passares pelas águas, não te afogarás, esse é o Deus, que a gente serve, esse é o tempo, de a gente se rasgar, diante do Senhor, e falar, Senhor, nós somos um povo diferente, o Senhor, não nos chamou, para morrer, em deserto, não nos chamou, tempo de indignação, pode passar, um outro texto aí, uma indignação, e um porquê, esse texto, vai falar, do próprio Josué, é o que ele diz, então rasgou-se, as suas vestes, e se prostou, em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Jael, e deitaram pó, sobre as suas cabeças, disse Josué, ah Senhor Deus, por que com efeito, fizeste passar, a este povo, o Jordão, para nos entregar, nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes, o Senhor, nos tivesse contentado, em ficar além do Jordão, ah Senhor, que direi, pois Israel, virou as costas, diante dos teus inimigos, ouvindo isso, os cananeus, e todos os moradores da terra, nos cercarão, e desreigarão, o nosso nome na terra, então, que farás, o teu grande nome, olha uma indignação, de Josué, Josué, vinha de muitas vitórias, muitas conquistas, só sucesso, tudo dava certo, as batalhas, as pelejas, as conquistas, tudo era conquistado, Josué começou, a se achar autossuficiente, Josué começou a se achar, que por ser, exército de Israel, se achar, que por ser povo de Deus, a vitória, já estava garantida, opa, deixa eu te dizer uma coisa, existe um jargão, que diz, se você serve a Deus, a tua vitória, já está garantida, ah, está garantida, você não vai pelejar não, você não vai lutar não, você não vai ficar, na dependência do Senhor não, você vai achar, que todas as pelejas, já estão garantidas, você não vai achar, que cada peleja, é uma diferente, cada inimigo, usa estratégia diferente, e você então, tem que buscar o general de guerra, que te dê estratégia diferente, diz, esse texto, Josué falou assim, não precisa ir com muita gente não, está facinho, e diz que o exército, botou o exército de Israel, para correr naquele tempo, aí Josué lamenta, indignado, Senhor, o que que houve Senhor, por que que não prosperou, por que que nós não vencemos, essa batalha, sabe que tem uma resposta, vira aí, pode passar, então vai dizer o Senhor Josué, então diz o Senhor Josué, levanta-te, por que estás prostado, assim sobre o teu rosto, Israel pecou, e transgrediram, a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram no anátoma, e furtaram, e mentiram, debaixo da sua bagagem, um cruzeiro, sabe o que Deus falou comigo, irmão, que tempo é esse, é um tempo também, de Israel, nós, povo de Israel, rever, as nossas atitudes, rever nossos procedimentos, Deus não vai conceder vitórias, se tivermos alianças erradas, Deus não vai conceder vitória, para quem vai por caminhos ilícitos, esse é um tempo, irmão, de fidelidade a Deus, esse é um tempo de, de escassez, em alguns momentos sim, mas um copo d'água, com o Senhor, na fidelidade do Senhor, é manancial, do que um banquete, por outros caminhos, guarde isso no teu coração, Josué estava indignado, rasgaram as vestes, prostrado, e Deus fala assim, por que você está assim? Por que você está sentado aí? Levanta. Claro que o texto não diz assim, mas eu quero, Josué, existe um porquê, existe um porquê, de você não ter alcançado a vitória, e antes de você me questionar, por que você não vai para dentro, do povo, e passa, revista dentro do povo, procura saber o que está acontecendo, sabe irmão, esse tempo, é um tempo de fidelidade a Deus, conversava com uma pessoa, um tempo atrás, e uma pessoa falou assim, existem, diversos caminhos, você quer, está todo mundo fazendo, está todo mundo, e a pessoa é de Deus, a pessoa fala, só fala de Deus, você conversa com ela, rapaz, a pessoa é de Deus, só fala, no nome de Deus, nem todo mundo, que tem Deus na boca, serve a Deus, nem todo mundo, que profere o nome de Deus, está servindo a ele, você precisa ter cuidado, em relação a isso, isso é muito sério, existe muita aparência, há caminhos, que o homem parece ser bom, mas ao final, são caminhos de morte, esse é um tempo, do estreito de Deus, de Deus estreitar, e a gente saber, com quem a gente faz, aliança, ou deixa de fazer, se a aliança, que você tem que fazer, arranha a aliança, que você tem com Deus, não faça, aliança com Deus, ela é inegociável, aliança que você, enquanto povo de Deus, tem com ele, é inegociável, você está entendendo isso, amém, você está entendendo, você está sendo ministrado, teu coração, pela palavra, e diz o texto, então, que Deus, fala assim, Josué, se levanta, e Deus falou, irmão, tem muita coisa, que a gente está esperando, solução lá, mas a solução está aqui, temos que parar, de transferir, ou gerar expectativas lá, quando a coisa está aqui, quando a coisa está conosco, dentro da nossa casa, começa dentro da nossa casa, e aí vai, nos nossos filhos, na nossa família, na rua, nos nossos vizinhos, como a gente se relaciona, quero te dizer, meu irmão, Deus não te trouxe aqui, para revelar, para te acusar, não, mas, quem sabe, estejamos, pelejando, pelejas, questionando com Deus, tendo maldições, dentro da nossa vida, e Deus fala assim, você não está vencendo, você precisa tirar isso, da sua bagagem, tem algo escondido, na bagagem, isso é você e Deus, tá irmão, não estou aqui, isso sou eu e Deus, preciso me perguntar, fazer isso, eu quero pensar outra coisa, outro texto, pode passar aí para mim, humilhação e submissão, ainda sobre rasgar as vestes, todavia ainda, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, isso, com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericórdia, de compassivo, tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal, glória a Deus, parece que o texto aqui, está nos orientando a outra coisa, mas não, o texto está falando, não está falando sobre, contra rasgar-se, as nossas vestes, de indignação, tristeza, ou lamento, mas fala assim, tem que ser algo, mais profundo, não pode ser só um ritual, uma prática, talvez o Senhor, estivesse falando ali, inspirando, no profeta, falando assim, o meu povo, está acostumado, a rituais, mas eu estou querendo, coisa mais profunda, do que rituais, eu estou querendo, que ao se rasgar, por fora, como é que eu vou dizer, essa expressão, os pontos, a raiz, a estrutura, talvez, desse tecido, que precisa ser rasgado, comece a rasgar, por dentro, rasgar, por dentro, sabe, se mostrar, nos mostrar, diante do Senhor, fala Senhor, eu quero me rasgar, diante de Ti, rasgar os vossos corações, isso é muito intenso, irmão, dizer Senhor, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar, de todo o vosso coração, é muito mais que palavra, irmão, é muito mais que palavra, é muito joelho, entre as pernas, e aqui, não estou falando, irmão, de muito sacrifício, não, a palavra do pastor, aqui, não é, você ser o super santo, o super crente, a palavra de Deus, aqui, para a nossa vida, é dizer, que nós somos, o super povo, de Deus, um povo, chamado, nesse tempo, para fazer a diferença, um povo, chamado, nesse tempo, para ser, essa diferença, de não aceitar, esquema, na nossa vida, de não aceitar, irmãos, atalhos, esse tempo, de sequidão, de desempregos, diversas coisas, aparece muitas propostas, irmãos, muitas propostas, eu sei, que muitos, ficam balançados, entre a necessidade, e a proposta, isso é uma verdade, mas, eu quero te dizer, irmão, se essa proposta, fé, é aliança com Deus, fique firme em Deus, fique firme em Deus, porque ele é Deus, e ele não mente, e ele vela, pelos que são teus, se posiciona, diante de Deus, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, que se posiciona, diante de Deus, é impossível, que Deus não haja, é impossível, passar a escassez com Deus, e Deus não te honrar, é impossível, porque a palavra dele, não mente, ele vela, pela palavra dele, aqueles que esperam, no Senhor, não ficarão prostrados, ainda que eu ande, pelo vale, da sombra, da morte, não temeria, mal algum, porque o Senhor, que me consola, que me guarda, pelo vale, irmão, é pelo vale, é pela escassez, do deserto, da sequidão, é quando ele leva, o profeta, e fala assim, profeta, está vendo esse exército, se pode reviver, e no meio da dúvida, ele fala assim, oh, já nem sei o que dizer, mas tu sabes, então profetiza, profetiza, o momento de se rasgar, irmão, diante de Deus, e diz esse texto, o Senhor é misericordioso, então ele está falando, não adianta só rasgar as vestes, não, tem que rasgar o coração, pode ir adiante, é tempo de lamentar, e chorar, talvez, essa mensagem, que Deus, me instou, meu coração, de trazer, ela vai muito, na contramão, de algumas mensagens, que a gente, a gente ouve, uma mensagem, que fala assim, que o seu deserto, acabou, que é o momento, de sorrir, Deus transformou, o nosso lamento, em festa, isso tudo está na Bíblia, irmãos, e eu creio, que em muitos momentos, essa palavra, Deus enviará para nós, sim, o teu povo, o momento de conquista, e talvez, essa seja uma palavra, que a gente ouve pouco, e sabe, que tem palavras, que nem dá tanto ibope, irmãos, talvez, ninguém curta, mas, não me interessa, aqui hoje, o que me interessa, é o que Deus trouxe, trouxe o meu coração, para trazer para você, que é isso, que Ele tem, para dizer para você, sabe, irmão, talvez, você está rindo, no momento de chorar, talvez, você esteja fazendo piada, em momento de chorar, e se lamentar, diz o texto, lamentar e chorar, olha o que o texto diz, sentir as vossas misérias, convocação de Deus, é para nós, irmão, sentir dentro de nós, sim, Senhor, talvez, a miséria externa, tudo que eu tenho visto, nesse tempo externo, talvez, isso tenha servido, para revelar, dentro de mim, as minhas misérias, misérias, são escassez, as minhas necessidades, quais são, as minhas reais necessidades, o que, que esse tempo, está revelando, para mim mesmo, em tudo, Deus tem um propósito, e Deus está revelando, esse tempo, é um tempo de, lamentar e chorar, irmão, lamentar e chorar, é um tempo, de a gente ver, uma notícia, e correr lágrimas, do fundo do nosso coração, falar, Senhor, nós somos o povo teu, não é tempo, de ficar fazendo piada, irmãos, eu respeito, cada um, tem a liberdade, de fazer, de se expressar, de brincar, gosto de brincar, gosto de zoar, em alguns momentos, mas a gente, precisa se situar, em vez, de tecer, um comentário, dobra seu joelho, e fala, Senhor, visita, Senhor, dá o escape, dá a revelação, tira desse vale, e aí, eu lembro, faço coro, com o que Jesus falou, aquele que não tem, pecado, que atire a primeira pedra, e Jesus pergunta, aquela mulher, mulher, quando Jesus levanta a cabeça, onde estão os teus acusadores, Senhor, não houve quem me condenasse, nem eu te condeno, irmão, esse texto, talvez Jesus, faça assim, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, e eu quero te dizer, meu irmão, você, Deus não te deu uma boca, para condenar ninguém, não saia de vossa boca, nenhuma palavra torpe, mas só a palavra, que seja boa, para edificar, para assarar, para curar, essa é assim, que diz a palavra, para a gente, não empresta teu lado, para o diabo, não, sei que essa expressão, é a expressão, já usada, que gera até efeito, mas eu quero dizer isso, não empresta, os teus lábios, para o diabo, não empresta os teus dedos, para teclar, onde quer que for, mensagem, irmãos, o evangelho é boas novas, para de ser mensageiro, de tragédia, não deixe o diabo, te usar, vou enviar esse vídeo, aqui, pergunte ao Espírito Santo, este vídeo, vai edificar, esta mensagem, vai edificar, a vida de alguém, porque as vezes, o diabo, está colando, na nossa aljava, flechas para ferir, e a gente está pegando, e está lançando, achando ainda, que está sendo benção, você é um flecheiro, de boas novas, você é um flecheiro, que envia notícias boas, não são mentiça, notícias falsas, não, são mentiças, notícias de esperanças, são notícias, de mensagens, de elevo espiritual, são mensagens, que situa, irmão, fala para a pessoa, assim, quando você recebeu, uma mensagem dessa, fala assim, irmão, curva teu joelho, aí agora, dobra o teu joelho, vamos buscar, a favor do Senhor, agora, esse é um tempo, que Deus está falando, para nós, lamentar e chorar, pode passar aí, texto também, muito conhecido, é tempo de se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, mas também, de se converter, dos maus caminhos, se o meu povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, mas se converter, os maus caminhos, existe um exercício, de casa, para ser feito, esse é um tempo, do crivo, de Deus passar, do estreito, é um tempo, de a gente se revelar, em meio a multidão, porque no meio, da multidão, a gente se esconde, quando está tudo frouxo, mas quando o general, passa em revista, em meio ao seu povo, é momento, de a gente se ajustar, se aprumar, de rever, na nossa vida, é tempo, de se humilhar, mas também, de se converter, nos maus caminhos, pode passar, o último slide, volta aí, um pouquinho, esse texto, que a gente leu, do povo, se chamar, pelo meu nome, ele vai falar, tem algumas coisas, que, que me chamaram a atenção, ali, porque agora, escolhi, santifiquei, esta casa, em meio, a tudo, que está acontecendo, Deus, está querendo, escolher, casas, Deus, está querendo, escolher um povo, um povo, diferenciado, irmão, eu escolhi, essa casa, e diz o texto, e quanto a ti, olha o que ele está falando, se andar, diante de mim, como andou Davi, também, e se fizer, de conforme, tudo que te ordenei, guardares, os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei, o teu trono, o trono, do teu reino, conforme a aliança, que fiz com Davi, Deus, quer colocar a gente, em posições diferentes, talvez, diante daquilo, que você esteja vivendo, está levantando, pessoas, homens, e mulheres, e jovens, para ser diferenciados, para colocar, em lugar excelente, lugar com propósito, que ele vai queira colocar, mas deixa de falar, irmão, a gente procura, muito a Deus, por causa daquilo, que ele pode dar, para a gente, mas não procura, tanto a Deus, por aquilo, que ele pode fazer, através da gente, e eu quero te dizer, meu irmão, Deus está procurando, pessoas, para qual ele possa usar, usar, nesse tempo, também, pode passar, é tempo, de acionar o céu, quantos concordam, que é tempo, de a gente acionar o céu, acionar o céu, olha o que esse texto diz, pedi, e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, ao que bate, abrir-se-lhe-á, o qual dentre vós, é um homem, que seu filho lhe pedir, pão, lhe dará uma pedra, ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente, se vós, pois, sendo maus, sabéis da boas dádivas, aos vossos filhos, quanto mais, vosso pai, que está nos céus, dará boas coisas, aos que lhe pedirem, pode passar outro texto, em verdade, vos digo, que tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu, também vos digo, se dois de vós, concordarem na terra, acerca de qualquer coisa, que pedirem, isso lhe será feito, por meu pai, que está no céu, é tempo de acionar o céu, o poder de resolução, de resolver as coisas, está no céu, mas o interruptor, está na terra, pensa nisso, se ligar na terra, olha o que Deus, o segredo que Deus, está dando para a gente, poder da concordância, igreja, é hora de se unir, se dois, ou mais, estiverem, firme, pede, irmãos, está no céu, é hora, esse tempo, é um tempo, de a gente acionar o céu, é um tempo, de a gente se posicionar, você e eu, todos os filhos de Deus, falar, Senhor, eu preciso te acionar, irmão, deixa eu te falar, eu já contei isso aqui, mas pode ser que tenha alguém, que esteja chegando, ou venha depois, eu lembro uma situação, certa vez na minha vida, que eu andava errante, muito tempo isso, não que eu não erre agora, mas essa é uma situação, muito tempo, eu andando errante, diante de uma situação, fazendo o que não era certo, diante de Deus, porque irmão, não precisa de ninguém dizer para nós, você está errado, não, em nosso DNA, existe, a perfeição de Deus, e fala assim, filho, você está destoando, com a sua essência, e eu participava, indo aos cultos, e eu precisando resolver, nunca conseguia resolver, aquela situação, nunca conseguia resolver, aquela situação, sabe o que o diabo me enganou, o diabo falou assim, não coloca Deus, nessa história não, que essa história é muito suja, olha só a proposta do diabo, Deus é muito santo, um Deus santo, não convém que você, pecador, coloque Deus, numa história dessa não, eu acreditei irmão, eu acreditei irmão, por algum tempo, eu não apresentei aquela situação, aquela causa, eu não liguei aquela situação, diante dos céus, porque o diabo me enganou, dizendo, Deus santo, não se envolve com a imundícia, mas até que uma terça-feira, eu indo, sendo ministrado, cheguei, pastor que estava ministrando, naquela ocasião, falou assim, você que está aqui hoje, porque eu creio irmãos, que Deus usa os seus profetas, você que está aqui hoje, que pensa, que o seu caso não tem solução, que pensa, que o seu Deus, não quer entrar nesse negócio de você, eu quero te dizer, que ele entra, até no Lamaçal hoje, para te tirar de lá, porque um Deus santo, entra no Lamaçal, mas não se suja, e aí, aquilo rompeu dentro de mim, e eu falei, opa, eu vou acionar o céu, foi quando, naquela terça-feira, eu falei, Senhor, apresento essa situação, diante do Senhor, Senhor, eu quero, acionar o céu, o Senhor me ajuda, dia seguinte irmão, aquilo que eu não conseguia resolver, em mais de seis meses, numa situação, estava solucionado, não estou te dizendo, que a situação, de todo mundo é igual, não estou te dizendo, que Deus, Deus é Deus, Ele faz da maneira, que Ele quer, mas eu quero te dizer, que não existe, nenhuma situação aqui, por mais suja, que pareça, que o teu Deus, santo, não possa entrar, te tirar dela, envergonhar o diabo, te levantar, te situar, te fazer filho, príncipe e princesa, não existe, a mesma profecia, que eu recebi, naquela terça-feira, eu quero profetizar, assim, também, sobre a sua vida, acione o céu, meu irmão, você, você e eu, não éramos dignos, mas o Senhor, nos fez dignos, a sentença, que era contrária, foi cravada, na cruz, ele nos justificou, ele nos chamou, das trevas, para sua preciosa luz, foi ele, meu irmão, então, o diabo, ele é um perdedor, só porque a sentença, dele já saiu, ele quer levar você, e eu, meu irmão, ele quer arrastar, você e eu, para um buraco, mas, eis que o Senhor, te contempla, e fala, filho, filha, eis que a minha mão, não está encolhida, nessa noite, acione o céu, acione o céu, na tua vida, eu quero te convidar, a ficar de pé, vamos adorar, com um louvor, um louvor, que é para a tua igreja, não sei, se nós já cantamos, esse louvor aqui, mas, eu creio que essa, seja uma noite oportuna, para a gente cantar, esse louvor, até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, é tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder, é tempo de se levantar e agir, é tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão, é tempo de se levantar e agir, é tempo de viver a realidade, de uma vida de demor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vinda de Jesus está muito perto, é tempo de parar, de murmurar, e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo, somos a geração do avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador, geração que abre mão de tudo, por causa do Senhor, geração que não tolera a Jezabel, geração que olha como Daniel, geração que busca Deus, até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te buscar, vou te adorar, vou te adorar, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, aleluia, aleluia, que o Espírito do Senhor, ministra a igreja, que é momento de acionar o céu, é momento de buscar o favor de Deus, diz a palavra dele que não mente, se concordarmos, se concordarmos a despeito de qualquer coisa, meu irmão, eu quero te dizer, que é momento de acionar o céu, não é momento de ficar murmurando, reclamando, questionando, acione o céu, acione o favor de Deus, Senhor em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada aqui, e eu creio que a tua palavra tem endereço para os nossos corações, e eu creio que existe favor dos céus, nos céus, porque a tua palavra não mente Senhor, e se o Senhor diz, na tua palavra, que se os filhos pedirem, o Senhor daria, Senhor nós apropriamos, nos apropriamos dessa palavra, é tempo Senhor de rasgar, Senhor não só as vestes, mas rasgar os nossos corações, diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, diz a tua palavra, se um filho pedir algo, um pão, o Senhor não lhe daria uma pedra Senhor, ó Deus, diante das nossas necessidades e demandas Senhor, eu creio que os teus ouvidos Senhor, estão atentos, Senhor que cada homem, cada mulher Senhor, cada jovem que entrou aqui nesse lugar, ou que porventura ouvirão esta palavra, esta mensagem Senhor, possam tomar posse, de dizer Senhor, que o poder de resolução, está nos céus, mas o interruptor Senhor, está na terra, precisa ser acionado por nós, nessa noite Senhor, nós profetizamos que muitos homens, muitas mulheres, pessoas que ouvirão esta mensagem Senhor, acionarão o botão espiritual das bênçãos, e aquilo Senhor, que é ligado no céu, o diabo, potestade, principados, não tem poder de desconexão, Senhor, retira toda interferência Senhor, todo ruído, todo ruído, que tem atrapalhado a visão Senhor, a confiança no Senhor, porque um homem, uma mulher, um jovem, conectado no céu, tem uma visão ampliada, Senhor, tem uma conexão Senhor, que não tem ruído, que tempo é esse, que tempo é esse, que o Senhor nos chama Senhor, é um tempo de se colocar de joelho, entre joelhos, é um tempo de rasgar as vestes Senhor, é um tempo de humilhar e chorar, é um tempo Senhor, de buscar a tua face, mas também de se arrepender, dos seus caminhos, que tempo é esse, eu creio que o Senhor conclui para nós Senhor, é tempo de acionar o céu, você que concorda, que tem concordância, levanta a tua mão, e manda a glória para o céu, e aplauda, a esse Deus que está no céu, Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia!